Olá a todos, eu sou o Omix. Sejam todos bem-vindos ao UNITEL, Festa da Música Podcast. Temos aqui um convidado que vem diretamente da galáxia. Aquele que está a receber o testemunho, aquele que está a receber as mensagens, está a receber as missões todas necessárias que deve cumprir. Falo nada mais e nada menos que Fedeu, sou o Ananacho. Bem-vindo, bem-vindo. Está tudo em ordem, mano. Bem fixe, mano. Bem-vindo ao UNITEL, Festa da Música Podcast. Sabemos que na última edição o Fedeu só participou, juntamente com o Digita Finha. Então gostaria que desmiuçasse um bocadinho daquilo que foi a experiência que teve no UNITEL, Festa da Música. Olha, a experiência, e é engraçado que estivemos a falar sobre isso um pouco antes da... Acho que foi antes dos eventos, né? Antes do Ambo e antes daqui de Luanda. Temos aqui no podcast a falar sobre as expectativas e tal. E depois de ter passado o que passou e ter corrido como correu, eu sou grato, né? Pela oportunidade de ter partilhado do palco com vários artistas extraordinários. E o facto de eu ter estado lá com o Digita Finha na fase preliminar do lançamento do nosso álbum, foi super. O feedback foi super. A experiência no Ambo foi extraordinária, aqui em Luanda também. Então, o que tenho a dizer é que... O UNITEL, Festa da Música é um dos maiores eventos a nível musical que qualquer artista em Angola gostaria de fazer parte. Então, para mim, foi super. Sinto que foi bem recebido, visto que é a tua terra natal, né? E voltando para lá, acompanhado com o Digita Finha, o UNITEL, Festa da Música, Sinto que foi bem recebido, Sinto que o público recebeu com carinho, Sinto que eles conseguiram perceber bem o passo ou o caminho que o Fidel só está a traçar agora? Eu acho que foi positivo em todos os aspectos. E a questão da recepção, eu sou um artista do Ambo, não residente no Ambo, mas muito presente no Ambo, está a ver? Então, estou sempre lá. Durante o ano, eu faço o máximo de datas possíveis lá no Ambo, né? Por ser a minha banda e eu ter sempre motivos para ir. Então, dentro da plataforma UNITEL, Festa da Música, a diferença foi a grandeza do evento, né? Porque não era um público novo para mim, mas aquele aparato e aquele momento em si foi único e ficou gravado na minha memória. E hoje, quando eu vejo as filmagens daquele dia, fico bem orgulhoso de ter vivido aquilo na minha banda. Foi uma coisa assim que programaste, mas não esperavas ou programaste e já esperavas que iria acontecer? Olha, eu sou o tipo de pessoa que não vive muito à base de expectativas. A nível da carreira, eu ponho a energia toda no processo criativo e na parte artística. Essa parte eu posso controlar. Tudo o resto é bônus, estás a ver? Eu nunca estou à espera disso ou daquilo. Então, foi fixe, foi inesquecível. E é nessa perspectiva que eu digo, eu nunca ponho muito, é aquilo que seja assim. Não, foi bem fixe. Então, não diria se superou ou não superou a expectativa. Eu não queria expectativa, geralmente. Sinto que, visto que o Fedeuço está quase sempre no Ambo, né? Fechar datas lá. Será que existe a possibilidade também de fechar colaborações com artistas locais? Olha, eu faço boas colaborações com artistas do Ambo. Já fiz mais porque era mais presente. Entretanto, continuo fazendo sempre que posso. Às vezes o facto de não estar fisicamente lá impede que as cenas aconteçam com maior frequência, né? E a questão das agendas também fica um pouco mais apertado agora. Mas eu faço sempre. Principalmente com o pessoal da nova geração. Tem lá putos que eu acompanho já há algum tempo. E quando dá jeito fazemos um featuring. Tem os bros com quem eu já convivo na cena do rap há muito tempo. E sempre que dá fazemos músicas. Gravo boas cenas que às vezes não saem também, né? Mas eu estou sempre... Sempre que eu estou no Ambo, estou em estúdio com artistas do Ambo. Existem colaborações que podem favorecer o artista. E existem colaborações que também podem, entre aspas, deixar a carreira do artista abaixo. Acha que as colaborações... Como é que eu vou formular isso? Olha, acha que as colaborações entre artistas locais e os artistas, posso assim dizer, da capital, têm um impacto diferente? Ou depende da estratégia como vai ser feita? Olha, na verdade eu sou um pouco daqueles que estão numa luta grande para ver se nós conseguimos olhar para Angola de forma global, na perspectiva do consumo. E principalmente pela experiência que eu tenho, pela minha posição como alguém que representa uma zona diferente da capital. A minha ideia é que passemos a olhar para Angola de forma mais global. Do tipo mercado angolano. E claro que eu não posso descurar essa divisão que existe. Entretanto, eu acho que não é uma cena que manda para baixo ou para cima. Sim, quando tu fazes uma parceria com um artista mais conhecido, a probabilidade de teres um engajamento, um alcance maior é mais presente. Mas eu acho que a parte artística é a que mais me move. Geralmente, quando eu faço uma colaboração, eu estou mais preocupado com a questão artística. Se eu gosto muito do trabalho de um artista, independentemente do buzz que tenha, do nível de exposição que tenha, eu vou querer fazer uma cena. Eu acho que o melhor propício que eu posso dar para um artista que eu gosto é eu procurar fazer um trabalho em colaboração. E principalmente quando é um artista mais novo e tal, eu acho que isso surge sempre como uma forma de motivação. Sempre que eu recebi um convite de um cota, que eu admiro, isso para mim foi bem gratificante. Eu sinto isso quando digo a putz que eu digo tem que fazer uma cena. E claro que há etapas. Eu também não sou um artista bem grande. Também estou sempre a procurar crescer. Mas eu acho que os putz precisam sempre de uma mão, de alguém que já faz a cena há mais anos e tal. Alguém que já tem um pouco mais de experiência. É para poder guiá-los, né? Já, já. Então, respondendo a tua pergunta de forma simples, é mais sobre a parte artística. Quando eu vou fazer featuring, o meu ponto é mais a parte artística. Às vezes, estás a fazer uma colaboração com alguém, mas os ideais podem não casar. A estratégia de Martin e da Mússia podem não casar. Ou até mesmo as rimas podem não casar. Se bem que ao falar disso, fica a parecer que nós vamos fazer as cenas sem querer saber como vai ser lançado. Vamos só gravar porque você rima boia. Vamos já para o estúdio. Também não é bem assim. Existe o facto de que o tempo tem que ser bem aproveitado. Quando eu vou fazer sons com os putos, eu digo, não para que tu faças uma promoção a nível de uma label gigante para promover o teu som, mas o mínimo é pegar nesse som com alguma responsabilidade. Eu vou dedicar o meu tempo e na hora do lançamento, investe o máximo que puderes dentro das tuas possibilidades. Eu não faço grandes exigências. Mas eu acho que... E é o mesmo que eu procuro dar para outros artistas que façam uma colaboração comigo. Que é tipo, vamos lançar de qualquer forma. Tenho que valorizar o teu tempo, o teu empenho em participares de um trabalho meu. E eu acho que é importante aquilo que tu disseste. Tipo, temos que estar organizados de qualquer forma. Porque as pessoas têm que sentir que... Pode não ser 50-50, mas existe um empenho de cada um, dentro da colaboração e caminhou do jeito que tinha que caminhar. Agora, fala-me um bocadinho dessa tua nova música. O Enia Cueto. Na verdade, o Enia Cueto é um pouco reflexo daquilo que eu já disse antes. Que é o Sobue. Eu me considero um embaixador do amo. No mundo, está a ver? Estou sempre a falar do amo. Estou sempre a falar do amo. Parece um discurso meio repetitivo, mas não consigo me desligar. É de onde vens. Já, não consigo me desligar. Quase ninguém consegue esquecer de onde vens. Já, já. E eu sinto que vens com alguma responsabilidade na perspectiva que eu te disse. Eu gostaria que Angola, a nível musical... Falo do rap, que é a minha área, mas a nível musical, que os mercados nas províncias, nas outras províncias, crescessem num nível, como vemos, em países maiores do que nós, mais organizados a nível de indústria, em que tu, não tanto na capital... Claro que tu estás em New York, mas, tipo, de outras zonas, conseguem viver disso. E o meu sonho é que nós passemos para aí. Então, Enia Cueto é um pouco disso. Quem ouve a música consegue... O título é uma expressão em um mundo, que é mesmo para mostrar a questão da origem e tal. E eu vou pondo algumas pérolas lá, tipo nos adlibs. Tem becos que eu digo, que são coisas características, que estão a ver. Então, é uma forma... O Enia Cueto, o que é que significa? O Enia Cueto é, tipo, os outros, a tradução literal, vocês, os outros, os outros, mas é bem usado em momentos de espanto, pela positiva, tipo, tipo, o Cheye, de Luanda, Cheye, ou Uau. Quando alguém faz uma cena extraordinária, ou, tipo, tu estás bem pausado e tu estás a sair, tipo, do quarto, trocaste já o look, estás preparado, eu digo, Enia Cueto, tipo, Cheye, estás pausado. Ou, tipo, uma criança que não andava, levanta-se, começa a dar uns passos, o people espantado, diz, Enia Cueto, estás a ver? Eu cresci a ouvir isso dos meus avós, dos meus tios em casa, e eu uso o Bué, tipo, principalmente em conversas no WhatsApp, com o people mais próximo, eu uso o Bué essa expressão. Então, como o álbum vai trazer muito de Fedeu, não será tão introspectivo, mas vai ser Bué sobre Fedeu, e, na verdade, o título do álbum vai ser Fedeu, já digo aqui em primeira mão, é muito sobre, sobre mim, sobre as minhas origens, e sobre as coisas que me caracterizam realmente, que quem está próximo de mim, quem conhece Fedeu como pessoa, vai conseguir ver o Fedeu com F, e não com PH. vai conseguir ver o Fedeu, ou o Euclides, numa perspectiva que já conhece, estás a ver? E aí, você é meu modelo. Então, eu quero trazer cenas minhas, cenas do álbum, cenas das minhas vivências, musicalmente. Eu não aguento, por mais que seja uma música com alguma energia, a nível da sonoridade, drill, algum ego tripping, é muito com essa ideia de trazer um pouco do álbum para fora. Então, estamos a ver aqui uma perspectiva de, sei lá, futuramente, nós conseguimos fazer mais, falo mais do estilo hip-hop, mais hip-hop, com mais expressões imbundo, quimbundo, entre outras línguas nacionais que nós temos aqui no país. eu digo isso com alguma vergonha porque eu não falo fluentemente de tipo umbundo ou alguma outra língua nacional e vejo que, sem querer, eu uso boi termos em inglês, eu nem noto quando escrevo, misturo rimas em português e em inglês e depois vejo que, ouço as cenas antigas de lá para cá e vejo que eu sempre usei boiço e dá-me alguma vergonha o facto de não ter usado mais cenas nossas, está a ver? Então, é algo que eu quero fazer mais, está a ver? Que seja mais presente na minha escrita, na minha sonoridade. Claro que, de forma natural, de acordo ao feeling, a cena do Enia Cueto surgiu assim. Eu não gosto de colocar muita pressão e muito plano na parte criativa, está a ver? Mas sempre senti a necessidade de melhorar isso e de trazer um pouco mais daquilo que é Angola, que é Uambo, que é as nossas origens. Eu já vejo que, eu estou sempre a reclamar, por que nós não temos línguas nacionais nas escolas, está a ver? Nós damos inglês, mas línguas nacionais devia ser mais fácil, tinha que ser. Vejo essas coisas a se perderem um pouco e agora um apelo a quem pode mudar essa realidade para que melhoremos essas coisas, porque precisamos mesmo resgatar esses valores e tal. Então o Enia Cueto já está disponível nas plataformas? Está em todas as plataformas, tem um vídeo disponível, Enia Cueto, produção do Juninho Piradex, vídeo pelo Olili e a Galáxia Films. E, claro, podem consumir em todo sítio. Espero que gostem, partilhem com os vossos, aquilo é para curtir, no carro para dançar, para curtir na festa, o DJ Mix já vai para o próximo set que é. Enia Cueto. E é uma música que eu fiz numa espontaneidade maior, porque na verdade o que eu tenho estado a tentar fazer a nível artístico é ser o mais espontâneo possível. Eu sempre me censurei bué, estás a ver? Tipo, será que vai isso? Será que vai aquilo? Sempre muito pensativo em tentar chegar a coisa mais, a nível de rima, tipo, sempre a tentar ser muito perfeito com a rima e às vezes a nível do que eu estou a dizer, mas hoje eu procuro ao máximo ser bem espontâneo e tipo... Ter um discurso mais... Não só a nível de discurso, mas a nível de sonoridade, a nível de entrega, o mais espontâneo possível, estás a ver? Escrevo cada vez mais no estúdio, um pouco menos, um pouco mais do que antes, claro que eu gosto até mais que eu gosto de escrever em casa, mas gosto bem da energia de basar para o estúdio e criar lá, estás a ver? Acho que eu consigo desenvolver uma sensibilidade maior em me conectar com os instrumentais, com as sonoridades e tal, sem deixar de ser eu, sem ser uma cena muito plástica, estás a ver? Agora, vamos... Eu quero tocar num ponto aqui um bocadinho, não sei se vai ser muito sensível para ti ou não. O projeto da extensão, como é que anda? Olha, a extensão music, nessa fase está meio... Estamos meio split, não estamos a trabalhar em projetos do grupo, estamos cada um a fazer o seu trabalho a solo, o Leonardo Frizi tem estado a lançar cenas, o Bruno vai voltar a lançar agora, eu também sempre tive a lançar, o Sentinela, que é o quarto membro, não tem estado a lançar nesse momento. Na verdade, antes de começarmos essa fase de lançamento solo, ele já tinha dito que estava mais numa... só coisas do grupo, não tinha muito interesse em fazer cenas solo, mas por agora é isso, não consigo adiantar datas para próximos lançamentos ou para coisas futuras, mas a cena continua. Pergunto, porque a extensão é basicamente, não vou dizer a vossa base, mas é de onde nós começamos a conhecermos, primeiro como grupo e depois como individualmente, cada um de vocês, cada um dos artistas que mencionaste aqui e agora vejo que cada um de vocês também está lançando individualmente. Ah, estivemos juntos no SyFo em 2016. Exatamente, fizemos isso, exatamente. E agora nós vemos cada membro do grupo lançar a sua música e fica sempre aquela inquietação, porque é um projeto super bom, um grupo com super artistas, com super rimas e fica uma inquietação de o que se passa e o que não se passa. isso é bom às vezes dar uma pequena palavrinha, está certo que o Fedilson está agora a caminhar com a GLX, mas os outros também não deixaram de lançar, os outros também estão no ativo, há sempre aquele que está mais pelo grupo e aquele que está a olhar mais para o individual. Sempre bom dar uma chega para o nosso público que está aí. Porque vejo boas cobranças sobre explicações e vamos falando disso recorrentemente, mas há coisas que tu não consegues retirar de ti, a cena dos grupos tem essa, mas também não podemos negar que a questão da continuidade dos grupos é um pouco mais difícil com o passar dos anos por causa da questão não diria de ideais, mas do momento de cada um, do momento de cada um. Eu sou boé nós, eu sou boé pela coletividade e sempre gostei boé da ideia de estar a fazer as cenas com os bros, mas admito que há momentos que também tu sentes que precisas ser mais tu, não por individualismo, mas por necessidade de expressão, necessidade de te expandires artisticamente, e não sou de acordo do momento. Existe a mensagem do grupo e a mensagem individual. Porque nós fomos construindo uma cena e uma sonoridade que eu via que nós somos uma coisa como grupo e individualmente conseguimos ser outras coisas, o que eu sempre achei fixe. E se dependesse de mim, eu gostaria que nós estivéssemos a viver em paralelo cenas do grupo e cenas individuais. que tivemos bué de exemplos de como isso é possível com a Força Suprema, mesmo com os Army Squad, até calibrados também, na New School, os TRX Mobbers, etc. E em outros sítios também. Isso também já vem dos lados, o Wu-Tang, que tu tinhas o Razor e os outros todos a amassar em cena. de 12, olha. Vês? Havia um momento que parecia boé difícil, depois, não, isso é possível. Para se dependesse de mim, seria assim, entretanto, há coisas que não dependem só de mim. Exato. E há porque todas as vezes dependesse de mim, mas, por exemplo, há momentos que tu tens que gerir bem aquilo que tu tens a fazer como Fedilson e como grupo. Há vezes que há choques também de agendas, disso, isso, daquilo. Entretanto, o people lá em casa tem que saber que está tudo fixe. Boa. Está tudo fixe. Nós estamos mesmo a viver uma cena que nós decidimos viver assim nesse momento. E acredito que isso é uma coisa que dentro do grupo vários artistas também conseguem perspectivar, conseguem pensar. Bom, eu em grupo sou assim. Será que individualmente será que também consigo ter mais aberturas, consigo ser mais eu para as pessoas também aprenderem a discernir, né? A discernir aquilo que é o Fedilson dentro do grupo e o Fedilson com a solo, agora com a DLX, e também tem outro ponto, o Fedilson sem o Tafim em palco e o Fedilson com o Tafim em palco. Tem que haver também essa coisa, tem que haver esse equilíbrio. porque eu vivo de fases diferentes a nível de solo e coletivo. Antes do projeto Ascensão, que depois se tornou o grupo Ascensão Music, eu tinha uma cena com o Bruno, tipo duplo. Com esse Bruno. Depois o mambo do grupo, depois grupo solo, grupo solo, depois Fedilson, de Fedilson, tipo, são etapas muito fixas, todas elas, eu gosto, mas eu acho que todas as etapas são importantes para construir o boneco, para fazer o desenho final daquilo que é a carreira e tal. Certo. Então, família, Enia Cueto, disponível em todas as plataformas, videoclip já está aí, Fedilson, vem aí com o álbum novo, título é Fedilson com F. Não, o título do álbum vai ser Fedilson com PH. Mas quem conhece Fedilson com F vai se identificar. Obrigado, Fedilson. Obrigado, família. Fiquem ligados às nossas plataformas digitais, fiquem ligados às nossas redes sociais, fiquem ligados ao Unitel, Festa da Música Podcast. Eu sou o Omix e sou o vosso host.